A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? E... A CIDADE NO BRASIL 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 QUE MATAVA BANDIDO E UMA CERTA VEZ EU TOMEI UM TAPA DELE PEQUENO E EU SAÍ CORRENDO E CHAMBEI MEUS AMIGOS PRA MATAR ELE NÉ? E A GENTE SAIU ARMADO VEILE A SÓ COM 12, 11 ANOS EU NA RUA E OS CARA FALOU ASSIM QUEM É RICARDO? EU FALhei É O CHICO E OS CARA PAROU E VOLTOU PARA TRÁS NÉ? FALOU CÊTÁ LOUCO? E ALI COMEÇOU CONTAR PIADA NÉ? DE MIM PORQUE E FALOU PÔ VOCÊTÁ APARECENDO CHICO DANDO TIRO EM TODO MUNDO E EU NÃO GOSTEI EU FALhei PARA DE ME CHAMAR DE CHICO CRIANÇA E OS CARA FALOU ENTÃO NÉ CHICO É CHICÃO E ISSO FICOU PEGOU PEGOU DE UMA FORMA ASSIM QUE ATÉ HOJE MUITAS PESSOAS ME CHAMAM DE CHICÃO PORQUE É O MEU NOME ATÉ O PONTO LUCIANO DE UMA VEZ MINHA MÃE EU MELEMRO MUITO BEM DISSO MINHA MÃE ENTROU EM CASA E FALOU ASSIM O RICARDO ERA EU CHICÃO E TIA UM OUTRO AMIGO MEU CHAMADO EXO NÓS CHAMAVAIL DE ZACARIAS E TIA UM OUTRO A MINHA MÃE FALOU ASSIM O RICARDO EU NÃO QUERO VOCÊ ANDANDO COM TAL DE CHICÃO QUE TÁ PELA VILA EU NÃO QUERO VOCÊ ANDANDO COM TAL DE CHICÃO ESSE TAL DE ZACARIAS E EU OLHANDO PRA MINHA MÃE EU E O MEU AMIGO EU FALhei NÃO MÃE TRANQUILO MÃE A GENTE NÃO ANDA QUE ESSES CARAI NÃO ESSES CARAI É PERIGOSO AÍ DEPOIS DE ALGUNS ANOS QUE ELA FOI DESCOBRIR QUE ERA EU RAPAIS, DEIXA EU TE FALAR ENTÃO SÓ PRA A GENTE COMEÇAR A GALERA QUE NÃO CONHECE NOSSO IRMÃO RICARDO SATI HOJE ELE TÁ NOS CAMINHOS O SENHOR E VAI TÁ CONTANDO É UM ADORADOR ADORA A DEUS COM SAMBA FAZENDO OS LOGOES NA IGREJA E COMO ELE JÁ COMEÇOU CONTAR O SEU TESTEMOINHO ELE TEM UM TESTEMOINHO FORTE JÁ DISSE QUE COMEÇOU NOVO NA CRIMINALIDADE E QUANTO TEMPO DUROU ISSO AÍ RICARDO? CÊ FICOU? ASSIM A MINHA PRIMEIRA CONVERSÃO É FAZ O QUE QUE FOI O QUE ACONTECEU AQUI? A MINHA PRIMEIRA CONVERSÃO NA VERDADE EU HÁ UM SETE ANOS EU RETORNEI PARA CRISTO MAS A PRIMEIRA CONVERSÃO FOI TRINTA ANOS ATRÁS TRINTA E POUCOS ANOS ATRÁS A PRIMEIRA VEZ QUE EU ACEITEI JESUS EU TIA FEITO UM ASSALTO NUMA QUINTA-FEIRA E EU TIA ERA NÓS TÁVAMOS E OITO A RAPAGEADA E A LINA PEGOU DINHEIRO FUI PARA A PRAIA QUE ERA MUITO DINHEIRO E EU VOLTEI NUM SÁBADO DE MADRUGADA SEM DINHEIRO SEM NADA VAMOS SUPOR QUE HOJE VAI VINTE, TRINTA MIL PARA CADA UM E NO DOMINGO À TARDE O MEUS AMIGO ME CHAMOU E FOLÊS CHICÃO, TEM UM ASSALTO PARA FAZER AMANHÃO ENTÃO VAMOS ALI PARA A GENTE ACERTAR UMAS COISAS ISAÍ JÁ ERA DOMINGO DE TARDE AI EU LEVANTEI TINHA QUE LEVAR A CHAVE PRA MINHA IRMÃ PEGUEI A CHAVE E FUI LEVAR ATÉ NA IGREJA EU E O MEUS OITOS AMIGOS PARAM NA PORTA DA IGREJA AQUELAS PORTAS DE BAR E ALI MINHA IRMÃO LOVA MUITO MINHA IRMÃO A NÚBIA Tocou NA MINHA BANDA CANTOU E ELA TÁVA CANTANDO EU NAVEGAREI E FUI A PRIMEIRA CONVERSÃO ALI FUI A PRIMEIRA VEZ QUE EU SENTIA A PRESENÇA DE DEUS NA MINHA VIDA DEUS COMEÇOU EU SENTIA COMO SE A MÃO DE DEUS PEGAR O MEU CORAÇÃO E APERTAR APERTAR E EU COMECEI FICAR SUFOCADO AI EU PEGUEI SENTEI NA CADEIRA NA ÚLTIMA CADEIRA E STIQUEI AS PERNAS POR CAUSO DAS DUAS ARMAS E OS MEUS AMIGOS FICARAM EM PÉ SÓ QUE AQUELE LOVOU NÃO ACABA NUNCA E EU TÁVA AGONIADO E COMEÇOU PASSAR UM MONTE DE COISA NA MINHA CABEÇA EU COMECEI A ME ARREPENDER DAS COISAS QUE EU FAZIA O QUE EU FIZ PASTOR? EU MANDEI PARA O CULTO EU CHAMEI A MINHA IRMÃA ELA TÁVA CANTANDO FIZ A CENEI FALLEI VEM 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 E ELA VEIO CORRENDO DEIXOU A OUTRA MOÇA CANTANDO E ELA FOI O QUE QUE FOI? E EU SOU BEM CONHECIDO SÓ DE CHEGAR NA IGREJA O PESSOAL JÁ FICAVA UM POUCO ASSUSTADO EU FALLEI PARA O CULTO AGORA ELA FALOU MAS POR QUE? EU FALLEI EU QUERO ACEITAR JESUS AGORA E TEM QUE SER AGORA AI ELA CORREU FALOU COM O PASTOR O PASTOR PAROU O CULTO AI FOI O CHICÃO QUER VEM AQUI NA FRENTE EU LEVANTEI TIREI AS DUAS ARMAS VIREI DEI PARA OS MEUS PARCEIROS E FALLEI EU VOU ALI E JÁ VOLTO AI OS CARA EDA FALOU MEU CÊ TÁ LOUCÃO CÊ DEVE ESTÁ DOIDO E EU CHEGANDO NA FRENTE DO PASTOR EU LEMBRO COMO HOJE O PASTOR GLÓRIA A DEUS EU FALLEI PASTOR SEM ROLAR TEM QUE SER AGORA FALA O QUE CÊ TEM QUE FALAR PORQUE A LUTA ELA ERA MUITO FORTE VOU NO VOU VOU NO VOU E QUANDO EU TOMEI A DECISÃO EU FALLE PASTOR FALA O QUE CÊ TEM QUE FALAR AGORA AGORA TEM QUE SER AGORA ELA ELE ALI ELE OROU POR MIM ESCREVEU O MEU NOME O MEU NOME NO LIVRO DA VIDA E CONFORME ELE IA ORANDO PARECE QUE IA CAIR NUMS PESO EU FUI ME SENTI NO LEVE E ALI FOI A PRIMEIRA CONVERSÃO VOLTEI PARA FORA E FALLEI PARA OS MEUS AMIGOS OLHA NÃO QUERO MAIS ISSO NÃO E ELES FALARAM ASSIM PRA MIM PÔ, MAS AMANHÃO NÓS TIA UM ASSALTO AI EU FALLEI MAS EU NÃO QUERO E NO OUTRO DIA ELES FORAM E TODOS FORAM PRESO NO OUTRO DIA ELES FORAM E TODOS FORAM PRESO E POR CONSEQUÊNCIA DA NOSSA FAMA ALI NAQUELE TEMPO OS OITO QUE TAVAM LÁ MORRERAM NA CADEIA E ALI FOI MINHA PRIMEIRA CONVERSÃO E VOCÊ CHEGOU A FICAR EM CANA ASSIM? O QUE FOI? EU FUI OITO VEZES PRESO MAS EU NUNCA FIQUEI MUITO TEMPO POR CAUSO DO DINHEIRO ENTÃO EU TIVE CARRO MUITO CEDO EU TIVE MOTO EU TIVE MUITAS COISAS CEDAS EU TIVE MUITO DINHEIRO E ATÉ AGORA QUANDO EU ME CONVERTI A SETE ANOS EU PASSEI UNS DOIS ANOS NU SUFOUCO EU CHEGUEI A ESTÁ ANDANDO NA RUA COM A BÍBRIA E A POLÍCIA ME PARA ACHANDO QUE EU AINDA TAVA NO MOVIMENTO E ME FORJAR COM DROGA TEVE ATÉ UMA SITUAÇÃO QUE A MINHA CUNHADA VIL GRAÇAS A DEUS ELA É DEVOGADA OS CARA ME COLOCOU NO CAMBURÃO E E PRA ELES É ALEGRIA NÉ? PORQUE É COMO SE FOSSE GANHAR É O PERU DO FIM DE ANO NÉ? ENTÃO NA MINHA ÉPICA NA MINHA ÉPICA A GENTE TIA MUITO DINHEIRO COMO EU ROUBAVA TIPO ASSIM DO MINIMO CEM MIL CINQUENTA MIL POS CARA DAVA CARRO ENTÃO FUI PRESO OITO VEZES O MÁSICO FIQUEI AÍ FOI UM MÊS DE POUCO NEGOCIANDO NÉ? A MINHA SAÍDA RIGAL SILVANA QUER FALAR AÍ? TEM BASTANTE GENTE CONOSCO AÍ? AH NÃO EU CREI TEM BASTANTE TEM BASTANTE IRMÃO LIGADINHOS AÍ CONOSCO NÉ? TÁ AQUI Ó QUERO MANDAR UM ABRAÇO AQUI POR NOSSO IRMÃO FÁBIO NUNES NOSSO ELE AINDA COLOCOU ASSIM MEU MANO GLOBOSATI FÁBIO NUNES GRANDE COMPOSITOR CÊ É LOCO O NOSSO IRMÃO ALEX BISPOL TÁ LIGADINHOS CONOSCO O ALEX NASCIMENTO O ROBERT STUART O LUCIANO SANTOS DO GRUPO É DE DEUS LÁ DE BAURU TÁ LIGADINHOS CONOSCO O NOSSO IRMÃO O NOSSO IRMÃO CLÁUDIO CAIRES TÁ LIGADINHOS TÁ LIGADINHOS O LABAREDA VALTER A NANI SANTOS A NANI SANTOS TÁ LIGADINHOS CONOSCO O PASTOR AGUINALDO O FERNANDO DOMINGUES ADRIANA GOMES ADALBERTO SANTOS ALAN SANTOS O NOSSO IRMÃO MARCOS BRASILIANOS MARQUINHOS UM ABRAÇO IRMÃO SAUDADE MARQUINHOS É DA INÁREA TAMBÉM É MARQUINHOS O NOSSO IRMÃO EMERSON ROCHA A ROSE MONTEIRO O MURILO DIAS O NOSSO IRMÃO ALEXI DE PAI VAI TÁ LIGADINHOS CONOSCO QUEM MAIS AQUI O MURILO DIAS É UM ABRAÇO NÓI QUE ESSES IRMÃO TÁI TAMBÉM OS IRMÃOS AÍ QUE TIVER TÁ LIGADINHOS PODEM MUDAR aí UM AS PERGUNTAS PRO NOSSO IRMÃO SACHE TAMBÉM GLÓRIA A DIAS O MURILO DIAS ELE FEZ PARTE DA MINHA BANDA A BANDA JOSUÉ DE TRINTA E POUCOS ANOS ATRÁS FOI A MINHA PRIMEIRA BANDA A BANDA JOSUÉ E O MURILO FEZ PARTE ELE ERA UM MENININHO DEVIA TER 12 ANOS HOJE É CASADO TEM FILHO E FOI UMA BENÇA A BANDA JOSUÉ FOI O MEU PRIMEIRO TRABALHO HÁ UNS 30 ANOS ATRÁS LIGAL NÃO VAMOS FALAR JÁ JÁ DAS É Deixa eu te falar Com esses lances todos aí Que daqui a pouco eu sei que eu vou pedir pra você fazer um louvor aí Certo Tem um lance também que você falou que chegou até morar na rua como é que foi esse Então quando resumindo né quando eu me converti eu fiquei 5 anos na presença de Deus foi onde eu montei a banda Josué e tal pra honrar e glória e eu acabei saindo da igreja por um motivo não queria sair mas uma certa noite vieram me matar acho que foi no Natal por conta de eu estar na igreja acharam que eu tinha né amolecido e tal e me deram uns tiros saí correndo e tal e a partir daquela noite é eu voltei a beber voltei a usar droga fui atrás dos caras e no outro dia não precisa nem falar pra quem já saiu da presença de Deus né cara no outro dia eu queria dar um tiro na minha cabeça por sair da presença de Deus e falei pra todo mundo eu tô fora da igreja e eu vim voltei para o crime voltei fazendo o que tinha que fazer roubando traficando esse clipe vaso novo ele foi feito na minha rua porque eu fiz questão de fazer na minha rua porque foi na rua que eu trafiquei então eu fiz questão de fazer lá para que os vizinhos vissem quando os vizinhos viu os vizinhos choravam né pô quem era ele olha a benção e eu falei meu quero fazer na rua que eu trafiquei porque a glória da segunda casa será maior que a primeira foi aqui que eu pus o terror foi aqui que eu fiz isso e aqui que eu quero louvar a Deus e por conta da criminalidade muito pesada que aconteceu eu acabei me separando me separei da minha esposa por besteira né e ainda que você fica na rua pastor o que é que te traz para casa a família e o diabo a primeira coisa que ele vai querer te tirar é a família o seu porto seguro ainda que eu ficasse cinco noites quatro noites a minha família ela estava me esperando então eu tinha que voltar então quando eu perdi a minha família aí aí eu me entreguei me entreguei as drogas me entreguei aos assaltos me entreguei as brigas e eu cheguei a um ponto de 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 polícia vinha atrás de mim os meus inimigos né ao ponto de eu não poder mais me mexer não ter para onde ir aonde a minha mãe que eu amo demais falou assim filho é eu quero que você saia de casa que eu fui morar porque vão acabar entrando aqui e vão acabar matando todo mundo e eu me lembro que eu peguei minha mochila e saí dormi algumas noites ali na Marechal Tito tem uma site tem uma pracinha do lado eu dormi algumas noites lá e ali eu fiquei na rua por um tempo com a mochila não podia voltar para casa não podia a polícia atrás de mim alguns caras querendo me matar estava devendo na rua não por causa de droga mas por causa de jogo que eu jogava e foi uma certa noite eu peguei um lápis de pedreiro que eu achei um cotoquinho e um saco de cimento e eu rasguei a folha e eu comecei a escrever uma carta para Deus e eu dizia assim senhor que saudade de te adorar eu me lembro perfeitamente no saco de cimento e falei senhor que saudade da sua casa pai né onde eu cantava saudade da sua sala que saudade senhor do seu trono que saudade de estar perto do seu trono como eu queria de novo que eu lembrei da banda Josué né como eu queria de novo senhor voar nas asas do espírito tá tocando por aí vivendo aquelas promessas pai e eu escrevi essa carta e eu peguei essa carta dobrei e guardei numa mochila alguns anos agora eu achei essa carta né e reduzi ela e onde acabou saindo louvor nas asas do espírito onde toca na rádio né na rádio ômega que eu ganhei um festival aí né com com os amigos aí né fui um dos campeões da rádio ômega e resumindo é eu fui voltar pra casa e eu tava ameaçado de morte né eu fui condenado a morte por causa de algumas brigas minhas chegando na casa da minha mãe da minha avó quando eu fui visitar ela tinha dois carros me esperando é forte que eu vou falar e eles me chamaram e falaram assim Chicão nós viemos te buscar porque você foi condenado a morte eu não fui é aquelas profecias que falam que a sua cova tá aberta a minha estava aberta a minha eles estavam esperando e eu disse pra ele assim falei cara ali caiu a minha ficha que eu ia morrer e ele falou assim você sabe como funciona né eu falei não eu sei como funciona e entrei na casa da minha mãe fazia uns quatro meses quando ia lá peguei meu tênis e fui calçar a minha irmã chegou e perguntou o que tava acontecendo eu falei que tinha uns caras que eu ia que eu ia ali e não voltava mais liguei para minha esposa pai se despedia minha esposa tá aqui falei para ela cuida da minha filha que eu tô indo ali não volto mais e disse para minha irmã quando eu entrar no carro você fala para a mãe que eu não volto mais para reduzir eu entrei naquele carro pastor e ali eu falei com Deus eu falei senhor eu tô indo morrer e o senhor fez tanta promessa na minha vida e nenhuma vai se cumprir porque eu tô indo morrer agora o senhor me deu uma banda falou que eu ia ser pai de multidões mas eu tô indo morrer e o que Deus falou para mim dentro daquele carro eu levo para dentro do bar hoje e Deus falou assim depende de ti e eu abri o olho pastor e eu não entendi como que dependia de mim e algum segundo o Espírito Santo me revelou e eu entendi eu falei senhor entendi aí eu disse assim senhor olha o que eu fiz da minha vida eu não soube cuidar dela tanto não soube que eu tô indo morrer então toma minha vida de volta em tuas mãos pai cuida dela para mim aí eu falei um algo que talvez mudou toda a história ali pastor que vai chegar nesse ponto eu falei senhor entra aqui dentro do meu coração e o pessoal que tava do meu lado vendo que eu tinha dois rapazes eles se converteram tá alguns anos depois e eu falei assim senhor entra aqui dentro do meu coração e vê se tem algo verdadeiro que eu possa fazer pra sua obra se tiver um algo verdadeiro me deixa viver hoje se não tiver nada verdadeiro o senhor pode me levar porque minha vida já tá em tuas mãos é forte que eu vou dizer pra vocês que tão assistindo aí você sabe que Deus viu aquele dia de verdadeiro dentro do meu coração? ele viu hoje eu dando uma entrevista no programa tribo de adoradores ele viu a minha música tocando na rádio ele viu eu entrando nos bar de madrugada ele viu eu louvando a Deus na praça tudo que tá acontecendo hoje na minha vida ele viu aquele dia dentro do carro algo de verdade dentro do meu coração e é por isso que eu faço por gratidão e Deus me livrou aquele dia da morte numa situação onde um rapaz ligou o outro ligou e falaram por mim né e aquele dia eu consegui sair e a partir daquele dia minha vida mudou né eu fui pra uma reunião onde falaram que não ia me matar mais por causa de um de um rapaz da patente alta né que cobrou essa briga por mim e eu me lembro só de uma coisa que ele falou assim Ricardo Chicão o que que você quer agora? eu falei eu quero ligar pra minha mãe e eu liguei pra minha mãe minha mãe gritava no telefone filho, filho aonde você tá? eu disse mãe eu tô voltando pra casa e a partir daquele dia minha vida mudou a partir daquele dia nasceu o Ricardo Sat né e eu tô aqui pra contar história o milagre de Deus o milagre do meu bairro onde o meu bairro conhece onde eu era odiado hoje eu sou conhecido como o menorzinho o adorador eu preciso de inimigos novos porque os velhos já me amam viu pastor? a bíblia diz que a bíblia diz que ele apacenta seus inimigos os meus inimigos ele vê mais Deus em mim que minhas famílias porque ele sabia do que era capaz e hoje eu vou orar na casa deles eu faço campanha na casa deles aí de vez em quando eu falo poxa eu preciso de inimigos novos porque os velhos já me amam e é mais ou menos isso aí o Ricardo Sat né? pra quem não conhece cara é vamos fazer uma música aí faz essa música aí pra galera conhecer né? eu vou fazer nas asas do espírito essa música aí tá na rádio ômega aí graças a Deus pra honra e glória e e Deus faz essas coisas né? então foi de uma carta e vamos adorar aí vamos ver aí vamos adorar o senhor vamos voar nas asas do espírito mais ou menos assim ó Tchau 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 Me leva, Senhor, às alturas Eu quero voar alto, Senhor, nas asas do Espírito Me leva, Senhor, até a Tua casa Até a Tua sala, diante do trono Me leva, Senhor, às alturas Eu quero voar alto, Senhor, na vaga do Espírito Vamos voar, vou voar, vou voar nas asas do Espírito Vou te alcançar aí, Senhor, vou chegar aí Vou voar, vou voar nas asas do Espírito Vou te alcançar aí, Senhor, vou chegar aí Lá, 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 lá Me leva, Senhor, até a Tua casa Até a tua sala Diante do trono Me leva, Senhor Às alturas Eu quero voar alto, Senhor Na das asas do Espírito Vou voar Vou voar Vou voar nas asas do Espírito Vou te alcançar aí, Senhor Vou chegar aí Vou voar Vou voar nas asas do Espírito Vou te alcançar aí, Senhor Vou chegar aí Glória a Deus Nas asas do Espírito Te louvou, fiz na rua E é porque assim, pastor Você estar na casa do Pai É uma coisa Você entrar na sala do Pai É outra Chegar no trono, meu amigo É muita intimidade Então, às vezes, as pessoas Estão dentro da igreja Estão dispersas Outra já busca um pouquinho Já entra na sala do Pai E aqueles que são verdadeiros adoradores Chega ao trono É onde a graça desce O mistério acontece E tem experiência com Deus Verdade Simana tem uma pergunta aqui E aí você já Depois dessa pergunta Você já pode falar um pouco Do grupo de vocês lá Aproveitando aqui Eu vou deixar um abraço Para o nosso irmão Danilo Alexandre Do grupo Maquedá Que está ligadinho conosco O nosso irmão Reginaldo Silva O Elton Simeão O Leandro Manuel O Ricardo Muniz Está ligadinho aí conosco O nosso irmão O Robert Stewart Manda te perguntar assim Que é o pastor Robert Batera Pergunta para ele Como que foi a introdução dele na igreja Com estilo samba E se sofreu preconceito É Aí já fala tudo, né Então Quando eu me converti A primeira vez Foi um grupo de samba Tocar na igreja E realmente Eu não gostei Do modo que eles tocavam E E eu já fazia Algum samba na rua Assim de percussão e tal E eu falei para o senhor Senhor Eu quero um grupo de samba Mas não desse jeito Eu quero um Um grupo de samba Que Que faça as pessoas chorar Que faça as pessoas Sentir a presença Não É É É a bandeira que eu levanto hoje, né Isso não é só samba Vai muito além Certo? Então Naquele tempo Era só samba Que eu vi tocar Aquilo ali era samba E eu falei Senhor Me 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 E eu brincava no cavaco já Né E eu falei Senhor Eu quero montar uma banda E foi E eu sozinho na igreja De repente começou a chegar um Ô Ricardo Eu queria fazer parte do grupo Eu queria fazer parte do grupo Só que eles não sabiam tocar O Danilo O O O O Murilo Que tá aí Não sabia Eu ensinei um Anelito Eu ensinei um Um de cada vez Eu fui ensinando O Leandro já tocava violão Resumindo Com seis meses A gente tava pronto pra tocar na rua E a gente começou a sair Evangelizar E Cheguei a gravar uma música Cheguei a gravar uma música Que tocou na rádio Atalaia Foi uma das maiores emoções da minha vida Há trinta anos atrás E o que acontecia A gente marcava Né O pessoal ligava pra gente Marcava os eventos E por muitas vezes Eu vou falar aqui pra vocês O que eu passei Por muitas vezes A gente foi barrado Porque eles não sabiam Que era samba E muitas vezes Pô, eu não sabia Que era samba E aqui não pode Por muitas vezes A gente foi barrado Por causa da camiseta Porque era um tempo difícil Hoje Quando eu vejo A roda de samba Samba que salva Samba de crente Quintal da fé Isso era impossível Aquele tempo Um samba na praça Hoje que eu vejo Isso era impossível Então foi um Foi uma luta E eu tive que me adaptar Aquele tempo O que que eu fiz Eu comecei a catar louvores Que o pessoal gostava Voz da verdade Eu navegarei Que entrou pra minha vida Né E comecei a tocar Esses louvores E começou a ser bem aceito Onde que a gente tinha Uma agenda aí Da banda Josué De quase sete meses Assim Né Tocando E eu cheguei a gravar Uma música Que se chamava Na Glória Onde pela primeira vez Tocou na rádio Que foi uma emoção Muito grande Quero deixar um abraço Aqui pro Murilo Pro Michel Que fazia parte da banda Pro Leandro Pro Tiago Pro Anelito Pro Rosângela Que são pastores hoje Né Metade deles São pastores Né E por conta De eu ter me desviado Né Estou aí Aguardando aí A promessa de Deus Na minha vida Mas foi difícil É legal Cara Hoje assim Depois dessa Depois desse que você passou Todo esse processo aí Cara E aí você Você disse que realmente Você Falou Não Agora minha vida aqui Né Tudo que você passou É com Deus Né Hoje cara Como é que é hoje Assim O seu ministério Assim Na Na sua igreja Eu sei que você tem Os projetos com samba Né Eu vi você também Cantando os louvores lá Então Boa pergunta É bem interessante isso Eu faço parte da igreja Manaim É Catedral Manaim Meu pastor Arnaldo Minha pastora Neire Deixa aqui meu beijo Minha gratidão É Então Eu era do ministério de louvor Cantava louvores Né Sem ser samba Só que Algo Me queimava Dentro Começou a me deixar Muito triste Aí uma vez O Jussi O Jussi é aquele rapaz Que no final do meu clipe Eu puxo a camiseta Você viu É uma homenagem Que eu fiz pra ele Então O Jussi Ele Ele tocava Violão Cavaco E ele tocou comigo no mundo Algumas vezes E quando eu fui pra igreja Eu encontrei ele E E tinha A célula do samba Aqui em Taquera Tinha a célula do samba Do Nossa Deixo Do Erdemota Do Elder E ele falou assim Ô Ricardo Você quer ir ali na célula do samba comigo? Eu falei Não mano Não tô mais afim de samba Ele falou Não mano Você toca Você compõe Vamos lá Na verdade foi ele Que me levou de volta ao samba E chegando lá O fogo acendeu Quando eu vi os caras tocando Eu falei Mano Eu quero de novo isso Aí eu fui uma cesta Duas cestas Só que eu era Um dos ministros principais Da minha igreja Minha igreja é grande É muito grande Só que eu tava cantando E eu tava me sentindo muito triste Muito triste Porque eu tava cantando Pra crente E o meu chamado é praça Eu amo praça Eu amo rua E é por isso que eu toco Duas, três vezes por dia Na praça E eu acabei Pedindo Pra me afastar Do ministério De louvor Só que assim Eu não sabia Que caminho eu ia tomar Eu fiquei triste Não com Deus É que eu não tava conseguindo Mais cantar E não sabia porquê Mas isso tudo faz parte Dos planos de Deus E eu fiquei em casa Uns sete, oito meses Eu falei Meu Deus Eu tô tão firme com o Senhor Mas eu tô tão triste Mas o que acontece pai O que acontece Minha esposa Eu falei Não, eu tô firme com Deus Mas eu não entendo Por que eu saí do ministério de louvor Por que que eu tô triste cantando E de repente De repente do nada Surgiu uma oportunidade De mandar uma música Pra rádio Ômega E eu mandando a música Pra rádio Ômega Ela ficou entre as 14 Das 14 Ficou entre a segunda E da segunda Começou a tocar E foi onde começou a expandir Aí eu voltei Me acendeu isso Falei pro meu pastor Pastor, pastor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou pra rua Eu não quero mais púlpito Eu quero rua E ele me abençoou E ele me abençoa Ele 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 entende o meu chamado E ele falou assim Filho Vai pra lá Que eu cuido da sua família Faz a obra Que eu cuido da sua família aqui E eu devo muito a ele Porque hoje eu tô vivendo, cara Hoje eu tô vivendo O meu negócio Não é Eu não gosto de tocar em festividade Esses negócios Meu negócio é praça É evangelização Porque Deixa eu falar algo pra vocês aqui Há 30 anos atrás Quando eu tava acabando a Josué Deus Falou assim pra mim Muito forte Que ia Ia soprar o meu nome nos quatro ventos E que eu ia gravar E que ia ocuar o meu nome Para que eu pregasse o evangelho Há 30 anos atrás E hoje isso aconteceu Minha música toca na rádio Sou bem conhecido E Ricardo Sátio Ricardo Sátio Tô falando eu Eu não cobro pra tocar Porque eu tenho uma aliança com Deus Ele já tá fazendo a parte dele Olha onde eu tô Tô dando a entrevista Pro programa Tribo dos Adoradores E eu não fiz nada pra mim É Deus que vai traçando o meu caminho A única coisa que eu faço É ir na praça falar de Deus É cantar É evangelizar E a promessa que ele fez da minha vida Ele tá cumprindo E eu tô fazendo a minha parte Que é pregar o evangelho E aquilo né Tem umas pessoas que se vendem né Quando cresce um pouquinho Já que é Como eu disse Aniversário Casamento Esquece do verdadeiro chamado Que é almas Da primeira aliança Sabe aquela primeira aliança Quando você tá fazendo grupo aqui Todo mundo na casa Não, não vai ganhar almas Não vai ganhar almas Aí a música toca na rádio Ou pega um pouquinho de nome Não, não, não Agora é o seguinte Agora nós temos um cachê Agora Só que é o seguinte Deus sonda o nosso coração né Não adianta enganar Deus Então Deus Ele vai te dar Até onde você merece E eu vou falar algo Pra vocês forte aqui Se tudo acabasse agora Irmãos Eu já estaria feliz Isso se chama gratidão Se tudo Se minha música não tocasse mais Se ninguém me chamasse pra cantar Eu quero dizer a vocês Ricardo Satti já tá muito grato Porque Deus é muito bom na minha vida Pelo que ele fez Não pelo que ele vai fazer Então as coisas só vai acontecendo aí Meu irmão O Alex Nascimento Mandou te perguntar assim Ricardo A pergunta é Será que é só samba? O Alex O Alex é do grupo Esperança É um grande amigo meu Eles são de Itacoa E onde eu vou tocar Que ele tá junto E essa frase que eu uso Porque é aquilo que eu falo Isso não é só samba Pessoal Isso vai muito além E o Ricardo Satti Eu tenho um estilo de cantar Eu não sigo algumas regras Eu não quero imitar ninguém Eu canto do meu jeito E a gente tem que chamar a presença Pra roda de samba Então quando eu sento na roda de samba A primeira coisa que eu falo pro pessoal É o seguinte Isso aqui não é só samba Vamos chamar a presença E por muitas vezes Quando eu tô com o grupo Esperança Irmão Ah Ninguém se segura Falamos em línguas Pulamos Choramos Por isso que eu digo Isso não é só samba O samba ele salva O samba ele resgata O samba A adoração né Em forma de samba Ele restaura a vida Quantos estão aí por causa do samba? Então a gente tem que acabar Com esse elo Quando a pessoa fala assim Meu vamos no samba gosto Cara não é só samba não Quando você chegar lá Você vai ser impactado Então é essa bandeira Que a gente tá levantando né Não é só samba Vai muito além O pessoal do Esperança Eu tenho um deles Que eu não sei se é o Ricardo Eu não sei se é esse rapaz Alex Que tá falando com você É ele que me apresentou O seu trabalho É ele mesmo É o Alex É ele mesmo Eu até falei com ele Uns dias aí Até tô marcando com ele É que eu Rapaz Eu tenho uma mania Que assim Eu sou meio devagar em celular Sabe? E às vezes eu não marco o nome Cara Aí eu fico esperando Pra ver quem é E eu não marco o nome Depois aí rola tudo Mas aí foi esse varão aí mesmo Que me apresentou o seu trabalho É O Alex O Alex ele tá no meu clipe Tá o Alex O Grupo Esperança Tá o Vai na Fé Tá o Josias Que eu fiz um convite pra eles né Falei cara Eu não quero É que muita gente não conhece Ricardo Satti Eu não quero só pra mim Quando eu fui fazer o clipe Falaram assim Meu faz sozinho Falei não cara Eu quero chamar meus amigos Se eu subir Eu quero que eles venham junto comigo E eu me lembro Que eles ficaram bastante contentes Quando eu convidei Eu falei Eu quero um representante De cada grupo no meu clipe Que foi na minha rua né Onde eu trafiquei por 30 anos né Eu fui do tráfico ali E Aí é o que tá acontecendo aí né Deixa o meu abraço aí Pro Grupo Esperança Vai na Fé Josias O Fábio Nunes aí Que é meu amigo Compositor do Samba Renovo Do Samba Que Salva Né O Crowd Cry Nossa Meu Só tem Fé aí Só tem E tá vindo coisa nova aí Cara Eu falo pra você Tem vindo Meu Você é louco Aproveitando Aproveitando que você tá falando Dessa galera aí Vai ter um evangelismo aí Na Na sua área aí né Né O Valter tá Ele tá aí organizando Junto com o pastor Puxa Eu não me lembro o nome do pastor agora Você sabe o endereço Mais ou menos ou não Vai ser dia 1º de outubro Se eu não me engano É alguma coisa na Jacopêssego É Itaquera Mais ou menos por ali E graças a Deus Pastor Deus É Eu Eu sou solo né Eu sou Ricardo Eu toco só Mas Deus tem levantado Alguns amigos aí Assim maravilhosos Como Samurai Sete Cordas Josias O Carlinhos Da 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 Praça O Carlos Da Nova Unção E E tem uns amigos aí Que eles falam assim Ligam pra mim e falam Ricardo onde é que vamos tocar hoje Eu falo Se você estiver à disposição Pode colar comigo Porque eu toco Quatro Três vezes por dia aí E é E é favela Cara Não é evento não E Deus tá levantando Esse pessoal E nesse evento aí Ainda vai estar em peso Eles estão até no banho Que eu pedi pra colocar Eu falei Eu quero Ricardo Sate Seus amigos Eu quero que coloque Os meninos lá E a gente vai estar lá Em nome do senhor Jesus O Carlos Eu vou revir Eu conheci ele lá em Minas Gerais No Samba da Praça Conheci ele lá E eu não sabia Que ele tava aqui pra São Paulo O pastor aqui lá Eu tava comentando É Ele tá andando comigo Vinte e quatro horas Muito bacana Tem endereço? Muito abenço O endereço é É Rua Soberal Boa Larga Próximo ao campo Da Do União Gleba do Pêssego É isso mesmo Vai ter uma galera legal Eu vou Eu vou estar te conhecendo Pessoalmente Lá que eu não te conheço Pessoalmente É Vai estar Acho que o O Dom da Fé Também Ligou pra mim Pediu pra te dar um abraço O Rodrigão Vai ter uma galera boa lá Vai ter uma galera boa lá Vai ter uma galera boa lá Cara Quem vai estar lá? Isso é maravilhoso Vou falar Quem vai estar lá Quer ver? Vai estar Vai estar o Walter Walter do Banjo Pastor Gilberto e Amigos Péu Presbítero Luiz Acho que é Pastor Alex Evangelista Rick Pastor Marcel Do Grupo O Dom da Fé O Cadu Do Grupo Candelavo Pastor Gilmar Silva O Pastor Mário Jardim Do Grupo Radicals na Fé Luciano JS Pastor Aguinaldo Silva Josias do Banjo Ricardo Satti e Amigos Samurai Sete Cordas Carlos do Grupo Nova Unção Pastor Anice Garcia E a Kathleen Fontoura Vai ser forte, hein? Rapaz, deixa eu te falar Tem Parece que o menino Falou pra cantar uma música Glória Como é que é? É Não sei se é isso mesmo Vai na Glória? Vai na Glória Alguma coisa assim Ah, tá Ah, tá Não, mas essa eu nem lembro mais Ela é da banda Josué, cara Nossa, essa eu não Nem lembro mais assim, cara Das notas assim direito É melhor não tocar Pra não dar vestido Vou ficar devendo Essa aí pros caras Vou ficar devendo Já aproveitando Eu vou mandar uma Já aproveitando Eu vou mandar um abraço Aqui pro nosso irmão Luiz Carlos Que tá ligadinho conosco O nosso irmão Gledison Ferreira É o Grupo Esperança Que tá na área, né? O pastor Tiago Nascimento Lá da Bahia Lá da Bahia Tá ligadinho conosco Nossa irmã Cíntia Barroso Nosso irmão Carlos Lopes O nosso irmão Leleia Adorador Lá de Minas Meu parceiro Tá ligadinho Nossa querida irmã Rosana Santana Tá ligadinho conosco Ô Glória Mas eu ia pedir Eu vou fazer mais um louvor Tem algum louvor na gurela? Tem Tem vários aí, né? A gente faz aí Eu ia tocar o vaso novo Mas já rolou o clipe aí Não sei se eu toco ou não Toma, você que sabe Tem um louvor aí Que eu tava preparando aí também Eu vou louvar um louvor que O pessoal tá pedindo ali Não faz parte do É o carpinteiro Porque quando eu chego Os caras falam assim Ricardo, toca o carpinteiro do seu jeito Como eu disse Eu tenho um estilo de cantar E por muitas vezes Eu já fui até meio julgado Pelo meu estilo de cantar Mas eu escutei algo lá em Minas Gerais Quando eu fui no Samba da Praça Que eu abracei Foi até eu acho que O Bispo Marcos Lá de Brasília Que ele falou assim Ricardo, o seu estilo Eu já virei fã Não muda não, varão Você é diferente Aí eu peguei aquilo pra mim Assim, guardei Muito obrigado A Nisse Garcia também, né? Já falou isso também E eu vou cantar o carpinteiro Porque eu sei que Minha esposa tá ali rindo aí E vamos adorar assim Vamos adorar assim Vocês que estão aí do outro lado Veja assim, ó Esconda-me em ti Esconda-me em ti Na jaja do teu amor Eita, Deus! Que coisa linda, ó Como eu amo o seu nome Tem um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Agora Como eu amo o seu nome Tem um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas jaja do teu amor Eita, Deus! Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas jaja do teu amor Como eu amo Como eu amo o seu nome Tem um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tem um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Diz aí assim, ó Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Ei Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som E este é o som Do capiteiro bater na porta Do capiteiro bater na porta E este é o som Do capiteiro bater na porta Do capiteiro bater na porta E este é o som Quando de dentro eu abro a porta Quando de dentro eu abro a porta Você que tá assistindo aí, ó Tem que abrir a porta Para que o Senhor possa entrar Para que o Senhor possa fazer uma história nova Então diz assim, ó Pode entrar A casa é sua Tua E vem queimar tudo em mim Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pode entrar A casa é sua Tua E vem queimar tudo em mim Ei, 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 ei Pode entrar Pode entrar A casa é sua E vem queimar tudo em mim Ô Glória Toda honra e toda glória Da do Pai Isso é uma marca aí, né Que o pessoal onde eu chego Quer que eu canto o capiteiro, cara Irmão, o Fábio Nunes Ele falou assim Então canta Samba que salva A nossa nova Aí, tá vendo? Ah, mano Aí você me pegou, hein Fábio Nunes Eu não peguei ela no cavaca ainda Eu só sei cantar A letra Fala, o Fábio Nunes, cara É um cara maravilhoso, irmão Eu conheci ele Um samba que salva Um grande compositor, cara E vou ser bem sincero aqui São poucos louvores Que mexem comigo E esse samba Renovo E Nego Duca Do Pastor Aguinaldo São os dois sambas Que me tiram lágrimas, assim Porque Nego Duca Eu me vejo nele, né Ele cantando Eu me vejo naquela situação Da criminalidade E me rendendo E o samba Renovo Do samba que salva, cara Eu tive a honra De estar lá sentado Naquela roda de samba Quando ele foi cantar Da primeira vez E ainda não peguei no cavaco Só sei cantar Mas vou falar pra você Se você não escutou ainda, Luciano Você tem que escutar Porque É coisa, assim, de Nossa, não tem explicação, cara É um samba, assim, ó Parabéns Fábio Nunes Dinei do Gueto Que faz parte Tem um outro compositor também Ah, deixa eu te falar Uma novidade aqui Aproveitando Do samba que salva Ricardo Satti Embaixo de muita oração Que eu vivo Ainda que talvez não pareça Mas a minha vida é oração É... E Deus escutou As minhas orações Eu tô trazendo Pra Zona Leste A primeira edição Do samba que salva Porque É... Muita gente quer ir No samba que salva E tal Que é em Itabuão E é segunda noite E não consegue E através de muita oração Aí É... Chegou no Dinei do Gueto E a gente já fechou isso A gente só vai acertar a data A minha igreja É um tabernáculo gigante Pessoal da Zona Leste Eu quero te dizer a você Nós vai ter a primeira edição Do samba que salva Na Zona Leste E vai ser igualzinho A mesma mesa O mesmo pessoal Só vai mudar de local Uma primeira edição aí Tá chegando aí Nós tá fechando a data aí Pra honra e glória do Senhor Nós vamos abalar a Zona Leste aí Uma das maiores rodas de samba aí Em nome do Senhor Jesus É legal Porque lá é longe, né rapaz? Sair lá Eu fui algumas vezes lá É isso mesmo E muita gente quer ir Essa é a minha intenção De trazer Num sábado Vai ser num sábado Pra quem não foi Pra quem tem vontade de ir Graças a Deus Eu tenho o meu carro Eu tenho disposição Mas tem gente que não tem carro E ficam me ligando Porra Poxa Ricardo Como eu queria estar lá Como eu queria ir E isso aqueceu meu coração Falei com o Fábio Nunes O Fábio Nunes já mandou pro Dinei O Dinei depois já ligou pra mim E o Dinei falou uma coisa muito importante Ele falou Ricardo, eu senti Deus na sua voz A gente tá uns 10 anos aí A gente nunca saiu Pra lugar nenhum Mas a gente vai atender o seu pedido E eu falei Papai Mais uma vez Obrigado Tá bom, Senhor É Rapaz, eu tô vendo que tem bastante Tem bastante gente aí Bastante grupo aí Que eu conheço Eu não conheço pessoalmente, né? É que nem eu tava te falando em off, né? A gente deu uma boa parada aí Deu uma Essa pandemia aí A gente deu uma sossegada assim A gente tá mais na igreja, né? Eu saía direto também Só que eu falei Bom, a gente vai ficando velhinho Mas sabe como é que é, né? A gente vai ficando meio cansado Então, eu tô até Eu tô até com medo aqui De deixar de falar de alguém Tipo o grupo GPA Então, e graças a Deus Eu tô arrudeado de amigos Não sei Cara, eu conquistei tantos amigos É por isso que eu não paro em casa Ricardo Satti Vem tocar Ricardo Satti Vem tocar E são amigos reais Como GPA Vai na Fé Esperança Dom da Fé Nossa Nova criatura Que eu conheci esses dias Toquei no aniversário dos caras Fui bem recebido Banda Noá Pastor Eraldo Nossa, meu Deus Pastor Eraldo Fala pra você Gilson Então, eu não quero ser Tipo assim Deixar alguém de fora Eu fico com muito medo Leleu Quem é que não ama o Leleu, cara? Você é louco? Leleu Leleu Virou um amigão Luciano agora também Que viramos um parceiro Luciano e amigos Um abraço aí Se estiver escutando também Então, eu fico com muito medo De deixar alguém falando aí Porque eu amo todos, cara Se tem uma coisa Que eu gosto de ser É bem amigos E o menorzinho Só gosta de andar Com os grandão aí É bacana E assim A galera que Que eu não tenho contato aí Depois você me passa Pra gente estar trocando uma ideia Ou o pessoal pode pôr o telefone E depois a gente estar entrando em contato Porque assim Eu gosto de De ouvir a história Sabe? Das pessoas A gente tem As nossas histórias Mas tem uma galera Que tem uma história Um testemunho bom De edificante Você quer falar? Aproveitando Pra mim não esquecer Nem Dos irmãos Que estão ligadinhos Aí conosco Nosso irmão Júlio Bernardes Está ligadinho conosco Nosso irmão Adalberto Santos Do grupo Cordeiros do Samba Cordeiros do Samba Nosso irmão Carlos Costa Acho que é Carlos Costa Está ligadinho aí conosco E assim Tem bastante coisa do pessoal Aí lá No canal do Samba Gosto Tem um trabalho seu também lá O videoclipo Mas eu queria que você deixasse aí Também o seu A gente tem lá O canal do Samba Gosto Que a gente consegue juntar Um material legal Do pessoal Que todo mundo procura lá E consegue Eu vi lá A gente vai linkando A gente vai linkando A página do pessoal Para o pessoal Estar procurando E como é que faz Para a gente Ver o seu material Dar os seus interesses aí Então O YouTube do Ricardo É o YouTube Ricardo Satti Achar o Ricardo Satti É bem simples Você vai ver sempre Uma foto com a Cruz No WhatsApp No Instagram No YouTube Aquela foto do WhatsApp Lá que você viu É a minha marca Então ela está em todas YouTube Ricardo Satti Normal Você vai ver Vai aparecer outro Ricardo Satti Mas tem a Cruzinha Amém O Instagram Pessoal Acessa lá Ricardo Satti Ponta Dourador Tem a Cruzinha lá Amém E no Face Também Ricardo Satti Está lá a Cruzinha É bom Só chamar Eu prefiro que seja Evangelização Amém irmão Eu prefiro muito Que seja evangelização Ajudar a igreja Eu vou em festa De igreja Aniversário Quando é muito amigo Porque o intuito Aqui sempre vai ser alma Né Sempre vai ser alma Que o nome do Senhor Cresça Né Que a soberba Que o ego Caia por terra E o intuito aqui Do Ricardo Satti Sempre é alma E Deus está me dando Muitos amigos Luciano Muitos amigos Assim Com a mesma visão Cara Vamos lá evangelizar Esses caras Que estão aí Cara Viraram meus parceiros Viraram meus parceiros Assim Para a honra e grossa Eu amo todos Que estão aí Todos Você falando isso aí Eu sempre falo para a galera Que assim A gente que veio de grupo Né E eu lembro que Anos atrás A gente Eu tinha um grupo Era de amor E tal Meio a Silvana Meu irmão Tinha a galera E quando eu fui fazer Um trabalho solo Teve todo um processo Graças a Deus O pessoal todo do grupo Hoje tem trabalhos Novos aí Não pararam E rapaz Trabalho solo Eu sempre falei É difícil É difícil É difícil Mas só que Deus ele coloca as pessoas Nas nossas vidas Eu lembro que Quando eu recebi o convite Para fazer um DVD E eu não tinha banda Não tinha nada Né E Deus preparou O que? O tom da fé Cara Os caras aceitou na hora Os caras tiraram as músicas Ficou três meses ensaiando A esposa Apolhando E foi um trabalho tremendo Então assim Deus ele não deixa a gente Desamparado Ele sempre coloca as pessoas Que nem você falou Do pastor Heraldo Dessa galera toda Nossa Pastor Heraldo É um miliano Da Brasil para aqui É Isso é louco E eu queria deixar algo aqui Ricardo Satti Está chegando com algo novo aí Muito pesado Vou falar para você Eu tomei uma decisão Eu conversando com a minha rainha Anice Cara eu falo com a Anice todo dia Anice é uma barata E a gente conversando bastante Eu tinha uns planos Só que eu tomei uma decisão Já escolhi alguns louvores aí Eu vou gravar algo da rapaziada top Isso nasceu no meu coração E vai ser um mesclado de estilo de música Entendeu? Desde os do samba rock Toque ao partido alto A melodia Um mesclado assim Um sobe e desce Para não seguir essa linha Da mesma coisa Entendeu? E eu vou falar para você É um EP aí De dez músicas Aí pesadão mesmo Vou falar para você Estou escolhendo a dedos O pessoal está me ligando aqui Fizemos até um samba aí O Fábio Nunes O Claudio aí Caris Fizemos um samba domingo Talvez ele até entra também Mas eu quero deixar vocês alerta aí Ricardo, o site está vindo aí Pesado Com a benção aí Da pastora Anice Sempre me auxiliando A minha rainha E está vindo coisa da hora Falar para você Coisa para ficar Marcada aí Uma benção Rapaz, nós estamos chegando aqui O final Eu não gosto de prolongar muito Apesar que o bate-papo Está legal Se deixar a gente vai até É que se não Fica cansativo para a galera Cara, eu estou muito feliz Em falar com você Quando eu te liguei lá Eu falei Será que ele aceita? Não sei Vamos tentar E você aceitou aí De coração Abraçou Divulgou Chamou a rapaziada aí E louvo a Deus Para a sua vida Pelo seu ministério E você continua sendo Esse cara aí Esse cara humilde Um homem de Deus Fazendo o seu trabalho Que Deus colocou Nas suas mãos E cara Bola para frente Bola para frente Lutas vêm Mas se não vêm lutas A gente não corre atrás Então assim É uma coisa Que isso aí não tem jeito Vai ter mesmo E eu espero aí Logo aí Dia primeiro A gente vai estar Conhecendo aí pessoalmente Quero te dar um abraço Eu também Eu pareço ser grandão Mas você vai ver Eu sou um metro e cinquenta Um metro e cinquenta O pessoal Medo Um e quarenta O pessoal Tira um sarro de mim Porque quando eu gravei O segundo CD Solução E o cara esticou A minha foto lá Rapaz E os caras Quando eu chego Nos lugares Os caras falam Poxa, mas cadê O senhor Esse carinha Cadê Eu que agradeço Sempre me faz Essa pergunta Ricardo Por que você Fala que você é o menorzinho Deixa eu explicar Para alguém Que não me conhece Quando eu falo Que eu sou menorzinho É como se fosse Comprimido Para a minha vida espiritual Porque por muitas vezes O ego da pessoa É tão grande Que ela não consegue Dizer que ela é pequena Que ela é menor Diante de outro músico Entendeu Diante de outro grupo Ela não consegue dizer Fala assim Meu, eu sou menor que vocês Então quando eu falo O Ricardo é o menorzinho Estou chegando Ao menorzinho Isso é um cuidado Que eu tenho comigo mesmo Que eu sempre desça E o que o senhor cresça Então Por isso que eu sou conhecido Por aí como o menorzinho E realmente Eu sou o menorzinho Beleza, rapaziada Ricardo Sacha Aí É só para vocês entenderem Eu agradeço Luciano Pastor Akeira Meu Sem palavra E eu sei que Deus Está nesse negócio Irmão Porque Eu não teria condições De fazer nada disso Como eu disse É Deus que Faz a trajetória Da minha vida E deixando aqui Bem claro Obrigado a todos Da live Me perdoe Me perdoe Se eu esqueci algum nome Me perdoe Porque eu queria Anotar assim E falar todos Porque eu amo todos Se estão aí Pastor É porque Porque queriam ver Queriam escutar E eu sei E eu sei disso Então o Ricardo Seis Ele simplesmente É grato Grato pelos amigos Grato pelo senhor Grato por estar aqui Grato por vocês Amém Brigadão mesmo Você é louco Cara Estou feliz Glória a Deus Eu quero aproveitar aqui Já Mandar um abraço Aqui pra nossa irmã Maria Edivânia Que está Ligadinha conosco Nosso irmão Alberto Cleiton E agradecer A todos Que tiveram aí Ligadinho conosco Deus abençoe A cada um Pastor Akira Luciano Nosso irmão Ricardo Satti Que Deus abençoe Você Sua família E dia primeiro Vamos Conhecer aí Tá bom? Ai no nome de Jesus É todo mundo Está convidado aí Da live Vamos encostar lá Você viu Akira Você viu Akira Que hoje a Silvana Falou bastante Ah falei não Ricardo Satti Deu trabalho Não deixou nem Akira falar Eu não falei nada Daqui a pouco Os irmãos vão achar Que eu estou igual O João Batista Estou igual Os Zacarias Ficou muito É não Ô irmão O Pastor Akira Ele sempre reclama Que eu não falo Peraí Deixa eu soltar Agora deixa Agora deixa Não trava não Agora morreu Aí ó Pastor Akira Cara A próxima Você vai falar mais Você se escondeu Hoje que você foi Não falou nada Mas eu Eu aprendi Uma grande lição E no resumo De tudo aí O filho pródigo Quando ele caiu em si Deus mudou a história dele Né É O Ricardo Quando ele caiu em si Deus mudou a história dele O problema do homem Ele cai em si Eu aprendi uma coisa Muito importante E estou Estou compartilhando isso Pode mentir Para Deus Mentir para sua mãe Para o teu pai Para todo mundo Só não menta Para você mesmo É Aí a história muda Aí mó A história muda Não tem como Né Pode mentir Para todo mundo Só não menta Para você Né O filho pródigo Quando ele caiu em si Ele falou Opa A vida vai ser A vida vai ser Uma mentira Né Hoje eu vivo a verdade Louvado seja Deus Deus é bom demais Glória a Deus Bom Ricardo O site aí Eu também tenho Um programa na rádio Você já ouviu falar Que eu tenho um programa Na rádio? Já já É rádio Até Eu estava até marcado Lá Esqueci Agora Palavra para hoje Isso Palavra para hoje É Estamos no programa Abençoado aí Louvado seja Deus E Estamos aí Luciano J.S. Lutando aí E tudo para poder Divulgar o trabalho Poder divulgar o trabalho E Ver o trabalho Crescendo aí Na obra do Senhor E é tremendo Deus é bom demais É O que Deus tem para nós Ele tem para nós Onde eu perguntei para Deus Será que um dia Eu vou fazer um programa Na rádio? Né Já faço Cinco anos Eu faço Ganhei o programa Não pago um real Nesse programa Olha só Deus ele me abençoou Ainda me deu Um aplicativo também Porque o mesmo dono do programa Fez um aplicativo Para mim Ainda não me cobrou um real Né Não cobrou um real Não cobrou demais Meu querido Viver nas maravilhas Glória a Deus Por isso Com uma frase do Daniel O Daniel Renovado Falou para mim uma vez Ricardo Satti Você está onde Deus Quer que você esteja Isso eu abracei Cara Isso é forte Meu amigão Daniel Renovado Que eu falava para você O tamanho dele É o tamanho da humildade dele Você é louco O pastor Aquinas Ele tem um programa Todo dia Das 6h às 7h Na FM Das 6h às 7h Segunda a 6h Sábado e domingo Das 8h às 9h Isso Gente Tem mais alguma coisa Para você falar Pastor Aquinas Deus abençoe A próxima A próxima segunda-feira Acho que é o Gleidinho Que nós tentamos fazer Uma live com o Gleidinho E não deu certo Aquela vez E nós remarcamos E acho que é com o Gleidinho Agora É segunda-feira que vem E vamos terminar Com o Sat Fazendo mais um louvor Ou como é que vocês Querem fazer Glória a Deus É isso aí Amém Vamos louvar aí Toma meu coração Deus abençoe Obrigado aí A galera que está conosco aí Deus abençoe Ricardo Vamos terminar aí Obrigado a todos aí Vamos chegar de vaso novo Aonde bróia Toma meu coração Senhor, ele é todinho teu Me faz um vaso novo Eu quero é ser outro Andar no teus caminho Andar ao teu lado Senhor, eu quero te adorar Eu quero te adorar Te adorar Vem até a mim, meu filho Que eu te escutarei Chegue até meu trono Que eu te levantarei Vem até a mim, meu filho Que eu te escutarei Chegue até meu trono Que eu te levantarei 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 Toma meu coração, Senhor Na palma da mão Toma meu coração Toma meu coração Eita, Deus! Toma meu coração Toma meu coração Glória a Deus Toda honra e toda glória Deus abençoe o povo de Deus